Olá, boa noite. Está no ar, o Consumidor em Pauta, um programa da TVE, que de segunda a sexta trata aqui, das 19h15 e em diante, de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. Você pode mandar perguntas pelo telefone 3230 1530, pelo nosso e-mail que é consumidor.com.br ou então pelo nosso WhatsApp, que eu nunca lembro de cabeça porque é muito número, 984516352, 984516352 é o WhatsApp pelo qual você pode se comunicar conosco. Pode mandar pergunta por escrito ou pode gravar, eu repito, você abonha o celular assim na horizontal, grava, manda para cá, em seguida a Sandra vai providenciar lá para fazer a editoração, essa coisa toda aí da sua pergunta, está bem? Hoje nós vamos tratar de direito do consumidor e eu tenho o prazer mais uma vez de receber aqui meu amigo, presidente do Fórum de Defesa do Consumidor e da Agergis, doutor Santini, boa noite, doutor Santini. Boa noite, Machado, boa noite a todos. Foi bem de Páscoa? Muito bem, né? Tranquilo. Curtindo família, com saúde, isso que mais importa. Isso é o mais interessante. Eu vou pôr os óculos porque eu tenho muitas perguntas aqui, eu já vou fazer para o doutor Santini, está bem? A primeira pergunta vem da Andréa Souza, que mora na cidade de Gravataí. Ela diz o seguinte, comprei um armário e quando a loja entregou na casa dela, ela percebeu que uma das portas não fechava. Imediatamente, ela ligou para a loja e a gerente disse que se eu levasse o armário até lá, ela trocaria. O que a Andréa quer saber, doutor Santini, é se ela precisa ter essas despesas de levar o armário lá na loja ou não. Andréa, primeiro que é que era o problema, foi o fornecedor, então ele tem que resolver. Tu tem todo o direito de levar, aliás, tu já conquistou, falou com a pessoa certa, que é o gerente. Ele se prontifica em trocar. Eu recomendo, paga o frete, não entra no mérito agora, paga o frete, leva lá, troca, resolve o teu problema. Pega um recibo e depois apresenta, via protocolo, o ressarcimento para o gerente. Não tendo sucesso, faz uma denúncia e diz para ele o seguinte, ah, o senhor não quer acertar um compromisso que é seu? Vou lhe denunciar. Onde é que denuncia? No Procon, primeiro, para ficar a empresa registrada como má fornecedora. E depois, se não tiver sucesso com a mediação do Procon, ela entra com uma ação que não precisa ter advogado no jurizado especial, pedindo o ressarcimento e até possível de um dano moral. Evidente que ela, para levar o armário para a loja, ela vai ter que pagar. Mas, Andréia, se fizer isso, não cria problema, cria solução. É isso que ela faz. Pega o recibo, fala com essa gerente e informa. Não quer pagar, ela já sabe o caminho. A próxima pergunta é da telespectadora Denise Costa, que mora aqui no bairro Menino, Deus bem, aqui pertinho da TV. Ela comprou uma máquina de lavar faz exatamente um mês, com a garantia extra. Ela tinha uma garantia extra na máquina que ela comprou. A máquina quebrou e o gerente da loja disse que eu tenho que procurar o fabricante e reclamar sobre a garantia contratual. O gerente pode se negar a resolver o problema? Não. Todos na cadeia de fornecedores são responsáveis, solidários. Ou seja, todos têm responsabilidade de resolver o problema. Inicialmente, o estabelecimento comercial. E ela, agora tem que alertar o seguinte, essa garantia que ela fala aqui extra, nenhum vendedor é obrigado ou forçar uma venda dessa garantia extra. Se não é venda casada? Se não é venda casada. Essa opção da garantia extra é do consumidor. Ele vai oferecer e quem decide é o consumidor. Então, tem dois tipos de garantia. A Denise sabe disso. Uma garantia legal, que é 90 dias, pelo Código de Defesa do Consumidor. E o que ele fala aqui, o gerente fala, a garantia contratual é o fabricante que dá. Mas isso não isenta do estabelecimento comercial resolver o problema. Tem que resolver. Ela liga, inclusive, no 0800, lá no saque, do termo de garantia, do... Do fabricante. Do manual, do produto. Tem lá o fabricante. Liga e relata que esse representante comercial está representando muito mal o fabricante. Não tendo sucesso, manda fazer, pega três orçamentos e depois cobra, inclusive, dano moral. Tá bom, Denise. Então, essa é a resposta. É, e a Denise fala que vai fazer para os gerentes. Ah, o senhor não quer fazer, o senhor sabe que é a sua responsabilidade, tanto quanto do fabricante. Se o senhor não quiser fazer, eu vou fazer e depois a gente vai resolver isso na justiça. Essa palavra é mágica. É sempre importante avisar os telespectadores que eles devem avisar o gerente. Ah, o senhor não vai resolver, não. Então, eu vou entrar na justiça contra a loja. E aí, imediatamente, ele encontra a solução. O Henrique Barroso mora aqui na cidade de Canoas, na Grande Porto Alegre. Ele comprou um sofá num leilão e o sofá foi oferecido como em perfeitas condições. Então, ele deu o lance e comprou o sofá. Quando ele recebeu o produto, ele constatou que o sofá estava com um defeito. O leiloeiro disse que não podia devolver o produto nem o dinheiro. Não podia devolver, não podia fazer nada. E ele quer saber, doutor Santini, se ele pode fazer isso. Quando se compra num leilão, não tem devolução, não tem garantia, não tem nada. Isso é muito importante. O caso aqui de compra do Henrique, aqui de Canoas, quando a gente compra um produto, um bem, em leilão, sempre se recomenda ir lá e verificar as condições desse produto. Antes de retirar. Antes, inclusive, de entrar no leilão. Antes do leilão. Então, ele identificou o produto em perfeitas condições. Isso não quer dizer que ele vai receber em perfeitas condições, porque tem a mobilidade, o transporte, que pode chegar avariado a esse produto. Mas o leiloeiro não tem poder de decisão, porque ele é um intermediário da negociação dessa oferta, que foi autorizado pelo Poder Judiciário. Ele tem que ver quem é o juiz responsável desse leilão e tentar falar com o juiz responsável que autorizou esse leilão. Só aí ele pode resolver. Agora, se ele não visualizou o produto antes de entrar no leilão, ele não tem, porque o produto que estava em leilão era aquelas condições, ninguém modifica. A não ser que foi estragado, ou modificado, ou danificado depois. Mas o único caminho que ele tem, nesse caso, é um caso atípico, ele tem que falar com o juiz que é dono do processo. A dona Érica Souza mora aqui no bairro Cristal. Olha que interessante. Ela comprou uma faca elétrica no Natal, numa loja que ela diz aqui que é especializada em produtos eletrodomésticos sofisticados. Então não deve ser uma lojinha qualquer. Ela não precisou usar a faca no Natal. Agora ela resolveu usá-la, mas daí a faca não funcionou. O leiloeiro, ele pergunta lá de cima. O gerente da loja disse que é tarde demais para reclamar. Tarde, Natal, quatro meses. Ele está certo, doutor Santino? Olha, em tese, não, né? Porque é uma fábrica, uma faca elétrica de uma loja especializada, de destaque, ela tem garantia de 90 dias. Passou, né? Porque nós estamos a metade de abril. Então passou, 90 dias é a garantia legal. Agora, provavelmente, ela tem que verificar se tem uma garantia contratual, que é do fabricante. Digamos que não tenha, Érica, não tem. Tudo bem. O gerente não tem obrigação de trocar. Se só tem a garantia legal, não tem obrigação de trocar. A não ser que um vício ou defeito. Aí eu recomendo falar com o fabricante, e se ela não tem, ela acha no Google ou no próprio estabelecimento comercial, e relata os fatos. Então, provavelmente, esse fabricante vai zelar pelo seu produto e pela sua marca. Então, ela vai ter sucesso, talvez, com o fabricante. Agora, se tem a garantia contratual, os dois são responsáveis. São responsáveis. Vamos, então, acho que temos tempo ainda para mais uma pergunta, que é da telespectadora Débora Cardoso, que mora aqui no centro. Ela comprou uma cama elástica para fazer exercícios. Usou uma vez e notou que uma das cordas, daquelas que sustentam a cama elástica, parece estar com defeito. Parece que está rompendo a corda. A vendedora recusa-se a me reembolsar, trocar ou consertar a cama elástica, dizendo que esse tipo de dano é... É causado pelo uso. Ela está me avisando aqui que a cama elástica e não elétrica, né? Eu falei elétrica? Não, é. Então, ela quer saber se esse tipo de dano é causado pelo uso. Ela quer saber se a gerente está correta. Mas uma cama elástica é para fazer exercício. Então, é o seguinte... As mulheres estão usando muito para emagrecer, né? Claro. Então, é o seguinte, o objeto da cama é para fazer exercício. A pessoa, o consumidor, a consumidora, a Débora, usou uma vez, estragou. A responsabilidade é objetiva, direta. Ela tem que fazer isso protocolado ao estabelecimento comercial, dizendo que estragou e exige reparo. Porque esse elástico rompeu, não funciona, não responde o impulso. E aí, a mesma coisa ela encaminha para o fabricante. Não tem sucesso, Débora. Denuncia no Procon para ficar esse fornecedor registrado como um mau fornecedor e o Procon vai tentar ajudar e, se não tiver sucesso, o juizado especial. Até vindo de salário mínimo, não precisa contratar advogado. Ela faz e o próprio problema será resolvido até seis meses, no máximo. Chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta, que hoje tratou de direito do consumidor. Agradeço muito ao doutor Santini, que mais uma vez esteve aqui abrilhantando esse programa. E deixo o convite para que amanhã vocês estejam conosco, 19 horas e 15 minutos, 7, 15 da noite. Estará aqui o doutor Marcelo de Jesus para tratar de direito do trabalho. Muito obrigado, muito boa noite e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho